Olá, meu nome é Patrícia, eu tenho 30 anos, eu trabalho em um escritório, sou casada, tenho dois filhos. Eu quero compartilhar a minha história com você. Fica comigo só três minutinhos e serão os mais importantes da sua vida. Se você está aqui, é que você decidiu mudar a sua vida. Primeiro, eu sempre fui gordinha desde a infância, mas eu consegui eliminar 27 quilos em três meses. Muita gente que me conhece me diz, nossa, como você mudou, emagreceu muito, o que você fez? Porque imagina, quem pesava 97 quilos, com 1,63m de altura, eu realmente era gordinha. Mas agora, com 70 quilos, estou bem diferente mesmo. Eu estou me amando e o meu marido está todo ciumento, mas eu já vou te contar o que eu fiz. Se deu certo para mim, pode dar certo para você também. O que eu mais ouço, as minhas amigas, meus parentes dizem, eu não acredito que você emagreceu tanto, você é outra pessoa. Eu realmente me emociono muito em compartilhar a minha história com você, porque eu melhorei a minha saúde, eu melhorei a minha autoestima. E eu quero que você e milhares de pessoas também recuperem sua saúde e recupere sua autoestima. Quero dividir com você a minha dor, a minha experiência e te ajudar a ter mais saúde e alegria na sua vida também. Eu consegui eliminar em 3 meses 27 quilos, sem fazer dietas malucas, sem ir à academia, porque eu não tinha tempo de frequentar a academia. Eu trabalho o dia todo e meu tempo era e ainda é muito pouco, porque eu tenho crianças pequenas. Sem gastar uma fortuna de dinheiro, sem ter aquele famoso efeito sanfona, eu estou mantendo o peso que eu sempre sonhei. Eu vou te contar o segredo que eu consegui eliminar 27 quilos em 3 meses. Eu conheci o chá 17 ervas e funcionou de verdade. Antes eu tinha tentado todo tipo de dieta e outros produtos também e nada dava certo, porque eu sempre fui gordinha, desde criança. E quando eu casei, tive o primeiro filho, engordei mais, depois mais no segundo filho, aí eu perdi o controle. O mais triste era quando eu olhava no espelho, eu me sentia muito mal. Quando eu ia trocar de roupas, elas não entravam, as calças a cada dia ficavam mais apertadas. E quando meu marido me chamava para sair, era uma tristeza. Eu tinha que experimentar várias até encontrar uma que ficasse legal em mim. E não se encontra fácil roupa extra G. Aí eu decidi que eu precisava mudar de vida. Mas antes de tomar o chá 17 ervas, eu tomei até remédios tarja preta e sofri com os efeitos colaterais. E o legal é que o chá 17 ervas é 100% natural. Eu desinchei, regulei meu intestino em poucos dias e fui emagrecendo de forma natural. É muito bom emagrecer, ter mais saúde, porque eu lembro bem que eu estava ficando hipertensa. A diabetes estava muito alta e eu cansava muito fácil. Eu sonhava em ter um corpo atraente como várias amigas. Mas agora é a sua vez de mudar de vida também. Ouça agora vários depoimentos reais de quem emagreceu com o chá 17 ervas. Tive o resultado de 6,4 kg em um mês. Aqui sou eu para falar, viu? Prova viva. Chá 17 ervas. Uma maravilha. Eliminei 9,7 kg tomando o chá 17 ervas. Estou muito feliz. Esse eu uso e recomendo. Eu emagreci, você também pode emagrecer. Chá 17 ervas. Eliminei 9,6 kg. E estou muito feliz. Faça como eu. Use você também o chá 17 ervas. Eu engordei 25 kg na minha gravidez. Cheguei a pesar 96 kg. Após o parto, perdi mais 10 kg. E me sentia mal pelos 15 kg a mais. Aí comecei a tomar o chá 17 ervas. Tem uns 40 dias. Já eliminei 7,5 kg. Estou muito feliz. Nossa, depois que eu contei o meu depoimento no Facebook, em alguns grupos, várias pessoas ficaram minhas amigas e me mandaram vários depoimentos. E eu quero compartilhar com você alguns desses depoimentos. Vou te contar agora o caso da Fernanda, de Cuiabá, Mato Grosso. Gente, eu estou surpresa. Estou apenas na segunda caixa do chá 17 ervas e perdi 12 kg em 40 dias de uso do chá. Estou muito feliz. Muito obrigado, chá 17 ervas, por estar me ajudando a realizar os meus objetivos. A Priscila, de Fortaleza, Ceará, disse Nossa, eu comprei o kit para 90 dias do chá 17 ervas e tem 60 dias que estou tomando. E já eliminei 17 kg. E regulei meu intestino, que sofria demais. Ficava até 7 dias sem ir ao banheiro. Agora vou quase todos os dias e também desinchei muito. Estou amando o chá 17 ervas. Esse produto foi uma das melhores coisas que aconteceu em minha vida. Jamais imaginaria emagrecer tanto e voltar a ter autoestima com um chá. Obrigado, Deus. E ao chá 17 ervas. E a Jéssica, de Bauru, em São Paulo. Meninas, estou encantada com esse chá 17 ervas. Descobri esse produto através de uma amiga de trabalho que comprou pela internet. Aí eu também comprei e já tem 20 dias. Já emagreci 6 kg. E também desinchei muito. Eu indico sim. Ótimo produto. E o Paulo Sérgio, de Monte Alegre, de Minas Gerais, disse Tem 30 dias que tomo o chá 17 ervas e consegui eliminar 16,3 kg. Eu pesava 120 kg e agora estou com 103,7 kg. Senti muito cansaço, triste, autoestima baixa. Mas agora eu estou muito mais feliz. Recomendo sim o chá 17 ervas. Então, gente. Essas são algumas das milhares de pessoas em todo o Brasil que estão emagrecendo de verdade. Chá 17 ervas. É um produto 100% natural, diurético, regula o seu intestino, acelera o metabolismo, diminui a ansiedade, controla o seu apetite, auxilia na perda de peso de forma saudável e vai melhorar a sua autoestima. E hoje temos uma promoção super especial para você. Compre 3 chás, você vai levar 5 chás. Compre 4 chás, leve 8 chás. Compre 6 chás, leve 14 chás. Agora clica no link abaixo, emagreça de forma saudável e natural e receba na sua casa com frete grátis. Aproveite essa super promoção. Clique agora. E antes que eu esqueça, essa promoção é por pouco tempo, pois a procura está muito grande. Pode ser que amanhã ou em breve essa promoção saia e volte ao preço normal. Você sabe, tudo que é sucesso tem valor. Então compre agora e mude a sua vida. Olá, meu nome é Patrícia, eu tenho 30 anos, eu trabalho em um escritório, sou casada, tenho dois filhos. Eu quero compartilhar a minha história com você. Fica comigo só 3 minutinhos e serão os mais importantes da sua vida. Se você está aqui, é que você decidiu mudar a sua vida. Primeiro, eu sempre fui gordinha desde a infância, mas eu consegui eliminar 27 quilos em 3 meses. Muita gente que me conhece me diz, nossa, como você mudou, emagreceu muito, o que você fez? Porque imagina, quem pesava 97 quilos com 1,63m de altura, eu realmente era gordinha. Mas agora, com 70 quilos, estou bem diferente mesmo. Eu estou me amando e o meu marido está todo ciumento, mas eu já vou te contar o que eu fiz. Se deu certo para mim, pode dar certo para você também. O que eu mais ouço, as minhas amigas, meus parentes dizem, eu não acredito que você emagreceu tanto, você é outra pessoa. Eu realmente me emociono muito em compartilhar a minha história com você, porque eu melhorei a minha saúde, eu melhorei a minha autoestima, e eu quero que você e milhares de pessoas também recuperem sua saúde e recuperem sua autoestima. Quero dividir com você a minha dor, a minha experiência e te ajudar a ter mais saúde e alegria na sua vida também. Eu consegui eliminar em 3 meses 27 quilos, sem fazer dietas malucas, sem ir à academia, porque eu não tinha tempo de frequentar a academia. Eu trabalho o dia todo e meu tempo era e ainda é muito pouco, porque eu tenho crianças pequenas. Sem gastar uma fortuna de dinheiro, sem ter aquele famoso efeito sanfona, eu estou mantendo o peso que eu sempre sonhei. Eu vou te contar o segredo que eu consegui eliminar 27 quilos em 3 meses. Eu conheci o chá 17 ervas e funcionou de verdade. Antes eu tinha tentado todo tipo de dieta e outros produtos também, e nada dava certo, porque eu sempre fui gordinha, desde criança. E quando eu casei, tive o primeiro filho, engordei mais, depois mais no segundo filho, aí eu perdi o controle. O mais triste era quando eu olhava no espelho, eu me sentia muito mal. Quando eu ia trocar de roupas, elas não entravam. As calças a cada dia ficavam mais apertadas. E quando meu marido me chamava para sair, era uma tristeza. Eu tinha que experimentar várias até encontrar uma que ficasse legal em mim. E não se encontra fácil roupa extra G. Aí eu decidi que eu precisava mudar de vida. Mas antes de tomar o chá 17 ervas, eu tomei até remédios tarja preta. E sofri com os efeitos colaterais. E o legal é que o chá 17 ervas é 100% natural. Eu desinchei, regulei meu intestino em poucos dias e fui emagrecendo de forma natural. É muito bom emagrecer, ter mais saúde, porque eu lembro bem que eu estava ficando hipertensa, diabetes estava muito alta e eu cansava muito fácil. Eu sonhava em ter um corpo atraente como várias amigas. Mas agora é a sua vez de mudar de vida também. Ouça agora vários depoimentos reais de quem emagreceu com o chá 17 ervas. Tive o resultado de 6,4 kg em um mês. Aqui estou eu para falar, viu? Prova viva. Chá 17 ervas. Uma maravilha. Eliminei 9,7 kg tomando chá 17 ervas. Estou muito feliz. Esse eu uso e recomendo. Eu emagreci e você também pode emagrecer. Chá 17 ervas. Eliminei 9,6 kg e estou muito feliz. Faça como eu. Use você também o chá 17 ervas. Eu engordei 25 kg na minha gravidez. Cheguei a pesar 96 kg. Após o parto, perdi mais 10 kg. E me sentia mal pelos 15 kg a mais. Aí comecei a tomar o chá 17 ervas. Tem uns 40 dias. Já eliminei 7,5 kg. Estou muito feliz. Nossa, depois que eu contei o meu depoimento no Facebook, em alguns grupos, várias pessoas ficaram minhas amigas e me mandaram vários depoimentos. E eu quero compartilhar com você alguns desses depoimentos. Vou te contar agora o caso da Fernanda, de Cuiabá, Mato Grosso. Gente, eu estou surpresa. Estou apenas na segunda caixa do chá 17 ervas e perdi 12 kg em 40 dias de uso do chá. Estou muito feliz. Muito obrigado, chá 17 ervas, por estar me ajudando a realizar os meus objetivos. A Priscila, de Fortaleza, Ceará, disse Nossa, eu comprei o kit para 90 dias do chá 17 ervas e tem 60 dias que estou tomando. E já eliminei 17 kg. E regulei meu intestino, que sofria demais. Ficava até 7 dias sem ir ao banheiro. Agora vou quase todos os dias e também desenchei muito. Estou amando o chá 17 ervas. Esse produto foi uma das melhores coisas que aconteceu em minha vida. Jamais imaginaria emagrecer tanto e voltar a ter autoestima com um chá. Obrigado, Deus. E é o chá 17 ervas. E a Jéssica, de Bauru, em São Paulo. Meninas, estou encantada com esse chá 17 ervas. Descobri esse produto através de uma amiga de trabalho que comprou pela internet. Aí eu também comprei e já tem 20 dias. Já emagreci 6 kg e também desenchei muito. Eu indico sim. Ótimo produto. E o Paulo Sérgio, de Monte Alegre, de Minas Gerais, disse Tem 30 dias que tomo o chá 17 ervas e consegui eliminar 16,3 kg. Eu pesava 120 kg e agora estou com 103,7 kg. Senti muito cansaço, triste, autoestima baixa. Mas agora eu estou muito mais feliz. Recomendo sim o chá 17 ervas. Então, gente, essas são algumas das milhares de pessoas em todo o Brasil que estão emagrecendo de verdade. Chá 17 ervas é um produto 100% natural, diurético, regula o seu intestino, acelera o metabolismo, diminui a ansiedade, controla o seu apetite, auxilia na perda de peso de forma saudável e vai melhorar a sua autoestima. E hoje temos uma promoção super especial para você. Compre 3 chás, você vai levar 5 chás. Compre 4 chás, leve 8 chás. Compre 6 chás, leve 14 chás. Agora clica no link abaixo, emagreça de forma saudável e natural e receba na sua casa com frete grátis. Aproveite essa super promoção. Clique agora. E antes que eu esqueça, essa promoção é por pouco tempo, pois a procura está muito grande. Pode ser que amanhã ou em breve essa promoção saia e volte ao preço normal. Você sabe, tudo que é sucesso tem valor. Então, compre agora e mude a sua vida. Olá, meu nome é Patrícia, eu tenho 30 anos. Olá, meu nome é Patrícia, eu tenho 30 anos.